Música Vamos continuar com mais imagens para vos apresentar da festa no Revival para celebrar a vitória e a campanha da Ana Bailão. Mátio Correia e César Pedro tiveram presentes no segunda-feira, dia 26 de junho para acompanhar e trazer-vos estas imagens e reportagem. Olá Mátio, para a frente é que a caminha. Continuando pela Baixa de Toronto, neste sábado da manhã, dia 1 de julho, o dia do Canadá e claro, onde há eventos, o Mátio Correia lá está. E sim, estive aqui durante esta semana no Collision, aqui na Anarchar Center, na Exhibition Place, uma das maiores feiras internacionais da tecnologia e de inteligência artificial, onde milhares de pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui, incluindo também uma degressão de Portugal, para promover o Startup Portugal e também a Web Summit, que vai acontecer no mês de novembro em Lisboa. Agora vamos ver como decorreu a noite de campanha eleitoral para a presidência da Câmara do Toronto. Vamos continuar a apresentar imagens da festa da Ana Bailão. E eu tive a oportunidade de lá estar e de conversar com algumas figuras de destaque que tiveram a apoiar a campanha de Ana Bailão. Vamos ver e ouvir as palavras que eles tenham para dizer sobre a candidata Luz Orgânia de Ana. Mátio falou sobre os resultados da noite com a Barbara Hall, ex-presidente da Câmara, e Charles Sousa, membro do Parlamento Federal. Former mayor Barbara Hall, what did you think of tonight's results, having supported and endorsing Ana Bailão? Well, of course, disappointed. She came very close. But I know how you don't always win. You work hard and someone has to win and others lose as a result. So I'm sad because I think Ana had a lot of things that the city needs. Charles, qual é a emoção? O que é que está a sentir hoje assistindo à derrota da Ana Bailão? A primeira Luz Orgânia a candidatar-se a mayor desta cidade. Olha, eu quero dar um grande parabéns à Ana Bailão, por trabalho que ela tem feito. E é um grande espetáculo e é um grande orgulho que eu tenho na maneira como a comunidade e todos suportaram essa campanha. E não só os fulhos portugueses, muitos na comunidade à volta de Toronto reconhecem o trabalho, a experiência e a habilidade que ela tem para resolver assuntos na nossa cidade. E muito mais do que isso, para trabalhar em conjunto com os outros níveis de governo federal e provincial. Isso é extremamente importante. E ela mostrou que ela é a mais indicada para poder fazer isso. O que aconteceu hoje foi um ganho para a Ana Bailão. E é só o princípio. O que vai acontecer agora na cidade de Tononte vai ser horrível. Ainda bem que ela não ganhou essa parte, porque essa primeira fase vai ser extremamente difícil. E quando ela voltar daqui a um ano ou dois, muito mais força, muito mais poder. E todos agora reconhecem quem ela é. E nisso ela vai ganhar e a comunidade vai ser bem representada. E a comunidade de Toronto e da província vai beneficiar o trabalho que ela tem feito e o que ela ainda vai fazer. Só um grande parabéns à Ana Bailão. Obrigado à antiga mayor da cidade de Toronto, Barbara Hall, e também ao deputado federal, Charles Sousa, por conversarem comigo sobre a candidatura da Ana Bailão e a campanha eleitoral para a presidência da Câmara Municipal de Toronto. Em meu nome pessoal e em nome da gente da nossa e da comunidade, acho que falo quando digo que estamos orgulhosos da Ana Bailão, sendo ela a primeira mulher luso-canadiana a candidatar-se a mayor da maior cidade do Canadá, a cidade de Toronto, para este cargo máximo, ficou em segundo lugar, infelizmente não foi desta vez, mas para a próxima quem sabe, não é? Parabéns, Ana. Da minha parte, e parabéns obviamente à nova mayor da cidade de Toronto, Olivia Chow, que será impulsada daqui a duas semanas. Da minha parte, vou terminar a minha reportagem do programa Gente do Nosso de hoje, diretamente de Calejan, a maior conferência internacional sobre a tecnologia e inteligência artificial, que esteve a acontecer aqui com milhares de pessoas a participar, incluindo uma grande dignação de Portugal, porque Portugal vai receber o Web Summit em novembro em Lisboa, e estiveram aqui em Toronto e vão ver no próximo sábado na minha reportagem. Agora termino por aqui, de gênero assim, a continuação de um feliz dia 1 de julho, Dia da Madeira e Dia do Canadá. Happy Canada Day! Até para a semana que vem. Obrigada, Mátio, por acolher, pelo menos, estas conversas com duas pessoas que nós conhecemos muito bem, a ex-presidente da Câmara e o membro do Parlamento Federal, Charles Sousa e a Barbara Hall. Vamos agora ter os últimos bons conselhos e agora a parte final, logo a seguir. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leone, Ontario, Provincial District Council e do local 183. O Dia do Canadá é uma oportunidade para refletir sobre o que significa ser canadense, viver neste país e desfrutar das liberdades e privilégios que ele nos proporciona. Também encorajamos você a entender o passado, reconhecer o presente e, trabalhando juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostaria de desejar a todos os membros da Leona, às suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia do Canadá. Estamos no fim do programa Bom Dia e também da programação de gente nossa que teve início às 8 horas da manhã. Obrigada a todos pela sua companhia. Mais uma vez, desejo-lhe um feliz Dia do Canadá, hoje, dia 1 de julho. Feliz Dia da Madeira a todos os madeirenses e um grande dia de celebração para todos. E segunda-feira no Canadá é friado porque o dia 1 está a cair num sábado. Quando isso acontece, é sempre segunda-feira é friado. Só tenha um bom friado para a próxima segunda-feira. Gozem muito. Se beberem, não conduzo. Tenham muito cuidado também. Mais uma vez, obrigada ao Mátio pela sua participação. Também ao Victor Silva por estar comigo, não uma, mas duas vezes no programa de hoje. Obrigada por voltar para o estúdio para a gente gravar esta última conversa. Mais uma vez, parabéns à Ana Bailhão por a maneira em que decorreu a sua candidatura e a sua campanha eleitoral. Vamos agora terminar, desejando-os a todos, mais uma vez, um bom fim de semana e um bom dia do Canadá. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. 56 years of multicultural broadcasting. Chin Radio and TV International.